E o ministro das comunicações, Fábio Faria, anunciou a entrega de 400 computadores a 34 escolas sul-mato-grossenses, que vão beneficiar mais de 13 mil alunos. Mato Grosso do Sul já recebeu mais de 300 pontos do Wi-Fi Brasil, de internet, que a gente traz um satélite para conectar escolas, praças. Nos próximos 3 meses, 90 dias, a gente vai conectar 100% das escolas rurais de Mato Grosso do Sul.